A GeloSom está no mercado há mais de 35 anos, atendendo a CIS e região com qualidade e responsabilidade. Vendas de aparelhos de ar-condicionado, residencial ou comercial, das principais marcas. Instalação rápida, acompanhamento pós-venda para garantir a satisfação do cliente e preços e condições que vale a pena você conhecer. A GeloSom tem assistência técnica com garantia de toda a linha branca domiciliar e aparelhos de ar-condicionado das principais marcas. O maior estoque de peças de reposição. Agendamento de serviços com profissionais capacitados para que você tenha mais qualidade e rapidez nos serviços. Busque e entregue em toda a região, é só agendar. GeloSom. Há mais de 35 anos, servindo a CIS e região com a mesma qualidade.